Bom dia, povo de Deus, bom dia, meus miglos e miglas, bom dia, gente, gente. Vou pular da cama agora, vou tomar aquele banho sensacional. E vou cuidar da vida, porque a gente não pode ficar deitado o dia todo numa cama. Qual é a graça de ficar o dia todo na cama? Dormir, mas como não pode? Vamos levantar. Esse ar-condicionado ligado, esse escurinho, minha gente. A vontade que dá é de... Então, ontem eu fui pra feira, né? Aí comi um pastel. E depois eu fui me deitar. Não queira saber, não. Eu fiquei... Com muito gás. Sabe aquela dor de gás? Ô, sofrimento. Não posso comer e dormir, deitar. Não é só eu, acho que tem um monte de gente aí do outro lado que não... E agora, Simone, como é que você tá? Melhor. Tô melhor. Agora, vou tomar um banho. Oi, tudo bem contigo? Tomar meu banho. Tomar meu banho. E hoje eu tenho reunião. Reunião ao vivo. Para organizar algumas coisas. E... Um negócio pra vocês. Gosto de cirurgia desse sabonete. É muito gostoso. Deixa lá lavado. E esse difusor... É muito maravilhoso. É da Marrogan, tá, gente? Marinho. É maravilhoso. Maravilhoso. Vamos tomar banho. Provar esse cabelo. E ainda vou ligar meu rádio. É da época do rádio? Eu sou da época do rádio. Ganhei esse radinho. Botar umas modinhas. Vou tocar agora. Ganhei da 93FM. Bora ouvir. Rádio.